Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada, se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Sania, como posso lidar com meu medo? Queremos começar voltando a nossa definição de realidade. É bastante simples, algo é real se nunca muda. Tudo que pode mudar é irreal ou ilusório. Quando você observa qualquer coisa acontecendo no mundo, a mudança está envolvida. Se tudo no mundo permanecesse o mesmo, provavelmente nenhum medo seria sentido. O medo é de algo diferente e incontrolável acontecendo. Suponho que alguém possa ter medo, de que a mesma coisa horrível se repita para sempre, mas sua experiência mostra que a última coisa que você pode dizer é, que tudo permanece o mesmo. O pior que pode acontecer é que uma coisa indesejável se transforme em outra. A única coisa que realmente importa é a realidade. Nenhuma das coisas que compõem o mundo desmoronando importa no final. O que quer que, esteja aqui hoje no mundo, um dia não estará aqui. Tudo o que existe atualmente no mundo, em algum momento anterior, não estava aqui, incluindo a própria Terra, o Sistema Solar e o Universo. Tudo na experiência física é transitório. Você é. É isso. Observe que não coloquei nenhuma palavra depois de are. Eu não limitei ou defini você de forma alguma. Eu não mencionei nada sobre um corpo físico ou um gênero. Não mencionei nenhuma nacionalidade ou religião. Nada foi dito sobre um talento ou vulnerabilidade. Estou falando apenas de você. Você é. Isso é realidade. Quaisquer palavras que possam ser colocadas depois de are, não, representariam o verdadeiro você. Eles não estariam falando sobre nada permanente. Este corpo vai desencarnar, mas você é. Além de toda existência física, você é. Todo medo que você tem, é filho de seu pavor mais profundo, seu desencarne. Quando há confrontos bélicos no planeta, é sua própria ansiedade sobre o desencarne que é tocado. Se você se preocupa com algo acontecendo com seus filhos ou outros entes queridos, tudo isso é projeção. É a seu própria desencarne, que você não quer enfrentar. Se você está preocupado em perder o emprego, por trás desse terror está o medo do ponto desencarne. Sem emprego, sem dinheiro, sem abrigo, sem comida e sem assistência médica, algo vai te exterminar. Posso dizer a verdade ou você pode ler em vários outros lugares. Não há o fim. Você é. Você não pode deixar de ser. É a sua natureza divina. Você é. A parte de você que está convencida de que você é, um corpo vive em constante medo de aniquilação. Você pode ser, capaz de se esconder dele. Você pode barganhar com o diabo para ganhar a imortalidade. Alguns fazem isso tentando ser uma pessoa boa na esperança de que Deus, possa sorrir para eles. Alguns tentam deixar sua marca no mundo, para que possam viver para sempre. Outros esperam permanecer vivos, por meio de seus descendentes. Tudo isto é o desejo fútil de que você seja digno, a esperança de que Deus, possa aceitá-lo e amá-lo, de que possa recebê-lo de volta. Essa inutilidade é uma coisa maravilhosa. A tentativa de ser imortal, garante a continuação de seus sofrimentos. Por trás dessa futilidade está a possibilidade de você finalmente dizer, basta. Você não pode ganhar a imortalidade, você já tem. Tentar ganhar o que você já tem é uma tarefa tola. Não só é inatingível, como também impede de, desfrutar de seu direito de primogenitura. Outros esperam permanecer vivos por meio de seus descendentes. Tudo isto é o desejo fútil de que você seja digno, a esperança de que Deus possa aceitá-lo e amá-lo, de que possa recebê-lo de volta. Essa inutilidade é uma coisa maravilhosa. A tentativa de ser imortal, garante a continuação de seu sofrimento. Há alguns anos, passamos muito tempo falando sobre o medo nessas mensagens. É hora de fazer um retorno. A única maneira de descobrir por si mesmo que seu medo não é real, é experimentá-lo plenamente. A maioria das pessoas, quando confrontadas com o medo, escolha a negação, fingir que não existe, ou a indulgência, coma, beba e se divirta porque amanhã deixaremos de existir, o que pode ser, químicas, sexo, comer demais, cercar-se de amigos, jogar sem uma causa, ou se tornar uma orca ou líquen. Se você quer superar seu medo da desencarne, você deve enfrentá-lo. Você deve encará-lo bem na cara. O que você descobrirá se realmente fizer isso é que, não há medo e o fim não existe. Isso não é algo com o qual você possa lidar em um nível mental. Sua mente só pode conseguir tornar a fim real é, justificar seu medo. Tampouco se trata de superar o medo, que serviria apenas para torná-lo real. Esse é o jogo da dualidade, criando separação e depois batalhando com o inimigo. É uma luta que nunca vai acabar. Haverá um suprimento perpétuo de ameaças na ilusão, cada uma mais convincente que a anterior. Quanto papel higiênico você pode estocar antes que o medo acabe? Não se trata de superar o medo. É hora de pular direto na boca do seu terror. Pergunte a si mesmo em que parte do corpo você sente esse medo, onde ele está sendo mantido. Talvez pareça uma bola apertada em seu plexo solar. Localize onde quer que pareça estar. Em um nível mental, você pode saber que o medo não é real. Mas não se trata de saber ou compreender. Não há nada para mudar e nada que você possa fazer para que isso desapareça. A crença ou ideia é que desencadeia o medo não é real ou verdadeira. O que existe é qualquer energia que parece estar acontecendo, no corpo que você está rotulando como medo. Ao experimentar esses pensamentos e sentimentos, você pode usar o ponteiro que demos recentemente de próximo, por favor. Deixe esse pensamento ir embora e deixe o próximo vir. Isso pode ser tudo o que preciso. Por outro lado, você pode descobrir que, independentemente dos pensamentos que descarta, a sensação persiste no corpo. Se for esse o caso, entre nesse sentimento, enfrente-o. Desligue sua mente. Não tente explicar, entender ou justificar o sentimento. Não tente afastá-lo ou destruí-lo. Não faça isso errado ou certo. Todas essas atividades o tornam real e lhe dão vida. Olhe para ele. Sinta. Experimente-o plenamente. Vá a fundo neste medo. Seu trabalho. Você tem apenas um trabalho simples. É enfrentar qualquer medo que sentir até que ele se dissipe. Isso acontecerá porque se você se concentrar em algo que não existe, sem nenhum pensamento em sua mente, você se tornará plenamente consciente de que é ilusório. Simplesmente não há nada presente além do amor de Deus. O suposto medo desaparece no nada de onde veio. Enquanto você está fazendo isso, por que não ir atrás do ouro? Olhe para o seu medo do desencarne. Eu prevejo que quando você olhar para essa preocupação, e perceber que ela não é real e que, portanto, o fim não é real, sua experiência de vida será bem diferente. Ao enfrentar seu medo e vê-lo se dissolver, para que você passe seus dias sem medo, você se encontrará vivendo em um mundo totalmente, novo. Uma coisa que você perceberá é como suas atividades diárias têm sido baseadas no medo. Você terá plena consciência de quando algo é feito por medo, e não pela alegria e amor de fazê-lo. Até que você pare de reagir ao amor de Deus com apreensão, você não saberá quem você é. Você não terá uma ideia clara, de como se comportar dentro dessa ilusão. Permitir a presença do medo faz com que você se, sinta indigno, como se não merecesse amor ou paz. Você não merece a unidade, você está condenado a lutar por tudo o que deseja ter. Enquanto o medo estiver presente, haverá sofrimento e você permanecerá adormecido nesse pesadelo. O medo não é o oposto do amor. Ele bloqueia o amor de forma que você não pode vê-lo nem senti-lo, assim como as nuvens não são o oposto do sol. Quando eles se dissipam, você percebe o sol que sempre esteve lá. Sem medo, você só pode agir por amor, você só pode ser o sol, porque é isso que você é. Não estou afirmando que ele foi um grande mestre espiritual, mas cerca de 90 anos atrás, durante aquele período conhecido na América como a Grande Depressão, o presidente Franklin de Roosevelt, veio em seu programa de rádio semanal para a nação e declarou, a única coisa que você tem temer é o próprio medo. Milhões ouviram esta mensagem. Quantos levaram isso a sério? Provavelmente não, tantos, mas a verdade foi dita às massas através de um novo fórum universal. Isso vinha de um homem tão aleijado pela poliomielite, que mal conseguia se levantar da cadeira de rodas. Apesar dessa deficiência, ele se tornou o presidente mais antigo da história americana. Se as pessoas o amavam ou o odiavam, e havia muitos de ambos, aqui estava uma voz da verdade. Essa mensagem ainda está lá para você, hoje. Entre no seu medo. Enfrente-o sem medo ou com medo, mas enfrente-o. Você não tem nada a perder a não ser seu medo, e não tem valor para você. Você não quer isso. Ele protege você apenas do amor, de sua divindade. Serve apenas como um alerta. Não o mantém seguro ou vivo. Sua vida nunca pode ser ameaçada por nada. O corpo que você está usando tem instintos nascidos e criados nele que servem, para proteger a vida física. Os instintos ajudam você a pular para fora do caminho de um carro, em movimento. Isso não é baseado no medo. Você não tem tempo para o medo direcionar sua fuga. A ansiedade vem depois. Isso evita que você atravesse a estrada. O medo não o mantém seguro, sustenta sua dor e sofrimento. O terror lida com ameaças que estão na mente e não no agora. Ao fim do corpo é inevitável. O medo não pode evitar isso. Mas, o fim da alma, não existe. Enfrentar o medo ajudará a entender isso. O medo se pergunta como você pode funcionar no mundo, cuidando de si mesmo e de seus entes queridos. O medo acredita que tudo está em seus ombros. O medo não confia em Deus, Espírito ou Divindade. Tudo está sendo tratado em um nível de perfeição que está além da compreensão, mas o medo está insistindo que você tem que estar no controle, lidando com tudo, sabendo ao mesmo tempo que você é, perfeitamente incapaz de realizar essa tarefa. Você tem medo de confiar e tem medo de sua própria falta de poder. Que pacote de medo duplo. A única saída é através. Enfrente seus piores medos. Hoje. Agora. Bom agora. Sania, Espírito. A verdade incrível de Sania, você é um ser divino. Seu poder divino criou este universo e seu corpo. Do seu ponto de vista atual, tudo isso pode ser difícil de aceitar. Os seres ascensos perceberam plenamente essas verdades. Você também pode dar intenção para a sua ascensão. Sua divindade interior sabe que não há acidentes, que você nunca poderia ser uma vítima, e que criou todos os eventos em sua vida. O propósito de todos, esses eventos sempre foi amoroso. O objetivo tem sido a realização consciente de sua divindade. A alquimia espiritual é um processo para transformar o medo que você tem como humano, no amor incondicional do divino. O método oferecido aqui para realizar a alquimia espiritual é chamado de processo de cinco etapas. As etapas são descritas à direita. O processo de cinco passos 1, defina a área de sua vida que está causando dor emocional, espiritual, mental e, ou física. Isso será referido como sua velha história. Declare-o de forma sucinta, preferencialmente em uma única frase. Dizer isso em voz alta é bom. Sua velha história é o que seu cérebro pensa que é verdade. Às vezes você está carregando uma energia desconfortável em seu corpo, mas não sabe a que velha história ela está ligada. Nesses casos, sua velha história é que você tem essa dor no corpo. Em seguida, vá para a segunda etapa. 2. Concentre-se em onde você sente o desconforto em seu corpo, quando pense em sua velha história. Feche os olhos, relaxe, respire lenta e profundamente e desligue o cérebro e mente. Você pode fazer isso imaginando que tem um interruptor na lateral da cabeça. Veja-se virando para a posição desligada. Agora, observe o desconforto de sua mente abdominal. Não julgue, rotule ou tente se livrar do sentimento. Simplesmente aceite-o, deixe-o estar e deixe-o fazer o que quiser. Torne-se um com a sensação e abraça-a com amor. Permaneça com energia até perceber que a natureza dela está mudando. Quando o sentimento se torna calmo, talvez mais quente e leve, mova energia para o chakra do coração. Então, em suas inspirações, veja-o mover-se lentamente para fora de seu chakra cardíaco, através de um feixe semelhante a um lazer para o universo. Continue respirando até que a energia seja amplamente dissipada. 3. Assuma total responsabilidade por ter criado sua velha história, sabendo que, como você é um ser divino, não poderia ser de outra forma. Assumir a responsabilidade em voz alta é bom. Mesmo que você ainda não entenda o porquê, lembre-se de que a criação veio do amor, escolhendo a melhor maneira de realizar sua divindade. 4. Do fundo do seu coração, ouça sua nova história. Declare-o positivamente no tempo presente. Não exija que nenhum indivíduo desempenhe um determinado papel em sua história. Se você quiser que outra pessoa esteja envolvida, descreva o papel sem nomear o ator. Confie no espírito para encontrar aquele que se encaixa. Seu trabalho é expressar sua história. O trabalho do espírito é trazê-lo para a sua vida. Declare esta nova história de forma sucinta, de preferência, em uma única frase. Dizer isso em voz alta é bom. Devem cheiro de sentimentos de amor, paz e alegria. Se isso não acontecer, encontre uma maneira de reafirmar até que isso aconteça. 5. Nem sempre você consegue chegar ao nível mais profundo da sua história de uma só vez. Portanto, sua velha história pode voltar em algum momento no futuro. Em caso afirmativo, parabenize-se por perceber isso e, assim que possível, reinicie o processo de cinco etapas. Saiba que a energia que foi transformada do medo em amor é permanente, enquanto sua dor é finita. Eventualmente, não haverá razão. Para repetição, você pode tentar liderar a si mesmo através do processo de cinco etapas. Isso pode ser difícil para você no começo. Portanto, o processo foi registrado. Esteja ciente de que muitas vezes há intervalos de tempo para permitir que você trabalhe. Se os intervalos não forem longos o suficiente, fique à vontade para pausar a gravação até que esteja pronto para continuar. Parabéns, desde já, por fazer um maravilhoso trabalho de alquimia espiritual. Prula Lindgren Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão por assistir, deixe seu like e compartilhe. Volte sempre.